A Vila de Constância assinalou na manhã de segunda-feira, dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, o seu feriado municipal, o hastear das bandeiras, junto ao edifício dos espaços do Conselho, momento que contou com a guarda de honra dos bombeiros voluntários de Constância e com a presença da banda da Associação Filarmónica Montalvense, 24 de janeiro, marcou o arranque das cerimónias. Seguiu-se depois, no Salão Nobre do edifício municipal, ação solene comemorativa dos 451 anos do aniversário da elevação ao Conselho, com a intervenção do presidente Sérgio Oliveira e a homenagem a vários funcionários municipais pelos anos de serviço prestados à autarquia. No discurso que preferiu durante ação solene comemorativa, o presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, falou do passado histórico da Vila, das dificuldades e necessidades do presente e do que está projetado para o futuro. O nosso Conselho conta com mais de 450 anos de história, uma história rica, uma terra de homens e de mulheres que souberam sempre ao longo dos tempos reinventar-se e adaptar-se. Nesse tempo, a então punhete, hoje Constância, era um dos principais portos fulviais do nosso país, no tempo em que os rios eram as autostradas, conhecia um crescimento populacional e económico muito significativo. E foi esta preponderância que levaram o Rei Dom Sebastião a fazer da mesma Conselho em 1571, algo pelo qual as populações ansiavam e lutaram. Era um dos grandes desafios da época. Passados 450 anos, o Conselho enfrenta outros desafios fundamentais para o seu desenvolvimento. No dia de hoje, feriado municipal, impõe-se fazer uma súmula dos principais desafios internos e externos com vista ao desenvolvimento e progresso do nosso Conselho. Desde logo o desafio demográfico. Tendo em conta os censos de 2021, o Conselho perdeu 255 habitantes em 10 anos, sendo que destes, 187 foram na freguesia de Santa Margarida da Cotada, 33 em Montalvo e 35 em Constância. Estes dados demonstram que o Conselho, em termos populacionais, avança em duas velocidades. Nas freguesias a norte do Conselho, Constância e Montalvo, em 10 anos, a perda de população foi residual, enquanto na freguesia de Santa Margarida da Cotada esta perda foi significativa. Sabemos que a perda de população é um problema de âmbito nacional, relacionado com a baixa taxa de natalidade e que apenas será possível invertê-lo de forma consistente com medidas provenientes da Administração Central, nomeadamente um forte apoio aos casais jovens para terem mais filhos. No entanto, e tendo esta consciência, temos feito dentro daquilo que está ao alcance da Câmara Municipal o possível para atrair e fixar a população com enfoque na freguesia de Santa Margarida da Cotada, pois é o local mais preocupante no Conselho. Os números não deixam dúvidas e, por isso, é preciso que as populações entendam que nesta matéria a freguesia de Santa Margarida da Cotada tem que ter sempre uma atenção especial. Destacaria duas medidas que tomámos para inverter esta situação na referida freguesia. A venda de lotes municipais ao preço simbólico de 5€ um metro quadrado e a isenção do pagamento de taxas urbanísticas para quem construa ou reconstrua a habitação própria permanente. Por outro lado, o facto de termos 100% do nosso território concelhio coberto com rede móvel e fibra ótica torna-nos bastante competitivos e atrativos. Hoje, para fixar pessoas, é preciso que os territórios sejam bem servidos do ponto de vista digital. Apesar de todas as dificuldades, é com agrado que verificamos que o número de processos de licenciamento na área do urbanismo passaram de uma média de 145 processos ano entre 2015 e 2017 para uma média anual de 221 processos entre 2018 e 2021. Um acréscimo de 76 processos ao ano que demonstra a dinâmica que o Conselho vive atualmente. Dinâmica é esta, transversal às três freguesias do Conselho. E neste ponto, não poderia deixar de destacar a revolução que o nosso centro histórico vive e que está à vista de todos, com a reabilitação de inúmeros edifícios que estavam devolutos ou em estado avançado de ruínas. O nosso centro histórico começa a ter cor e vida. Para além da natalidade, dos luteamentos, das isenções das taxas urbanísticas, da rede móvel e da fibra ótica, existe um problema estrutural do Conselho, da região e do país, que está ligado ao aspecto demográfico, económico e social, em que a sua resolução tem vindo a ser adiada durante os últimos 30 anos, uma nova travessia sobre o ritejo. Numa altura em que a Europa e o mundo se veem confrontados com movimentos populistas e extremistas, cabe à classe política moderada entender que o crescimento destes movimentos se deve a uma razão fundamental, promessas feitas e não cumpridas. É preferível dizer uma verdade impopular do que tentar enganar as pessoas. A travessia sobre o ritejo é um exemplo claro disso. A solução que existe atualmente foi adotada como provisória em 1986. Passaram 36 anos e continuamos a aguardar pela solução definitiva, depois de despachos e declarações públicas a assumir este compromisso. Como é que se pode credulizar a política e os políticos com este exemplo que conta com 36 anos? Repito, 36 anos. Não pedimos um aponto para a Constância, mas sim para a região e para o país. Temos a plena convicção dos factos objetivos e claros que somos um Conselho central com acesso mais rápido e direto à A23. Por outro lado, e antes de 2011, era pela atual travessia que se fazia a larga maioria do trânsito pesado. Mais gritante ainda é que sejam dois municípios de pequena dimensão e com fracos recursos a suportar a manutenção de uma travessia que liga duas estradas nacionais. É ser caso único no nosso país. Reitramos hoje no feriado municipal que nos seja resolvido este problema, a bem do desenvolvimento do nosso Conselho, da região e do país. Com vista ao aproveitamento das possibilidades de financiamento no Plano de Recuperação e Resiliência, submetemos uma candidatura para a criação de uma loja de cidadão no nosso Centro Histórico, um serviço de excelência e que, em caso de aprovação, contribuirá para a melhoria da qualidade de vida no nosso Conselho, um investimento que ultrapassa 1.200.000 euros, que terá um financiamento máximo de 900.000. Ainda no âmbito do PRR, iremos apresentar candidaturas para a melhoria das acessibilidades a pessoas com mobilidade reduzida em vários arruamentos na freguesia de Santa Maria da Cotada, nomeadamente na Rua Principal, na Rua das Hortas, na Rua da Fonte, na Rua dos Fundadores da Sociedade Recreativa Porto Lense, bem como os acessos ao Centro Escolar de Montalvo, que já se encontram em execução. Estas intervenções rondarão os 800.000 euros, com a perspectiva de serem financiadas a 100% pelo PRR. Ainda neste âmbito, apresentámos uma candidatura de âmbito ambiental com vista à criação de zonas de sombriamento natural barra plantação de árvores. Esta candidatura assomou um montante máximo permitido por município, 75.000 euros. Por outro lado, em articulação com o Médio TES 21, estamos a estudar a possibilidade de instalar painéis fotovolcaicos nos edifícios municipais com vista à redução da fatura de energia. Ainda neste âmbito de sustentabilidade ambiental, aguardamos o visto do Tribunal de Contas, os contratos de locação, com vista à aquisição de duas viaturas elétricas. Com o horizonte temporal mais próximo, e sem dúvidas ou incertezas, durante o presente mês, arrancam as obras de requalificação da Avenida das Forças Armadas e do Largo Heitor da Silveira, um investimento de 500.000 euros, financiado 85% por fundos comunitários. Esta intervenção, aliada à que foi efetuada no Largo Cabral Moncada, bem como a Zona Ribeirinha, deixarão praticamente a nossa Zona Histórica requalificada. Ficam a faltar dois projetos que estão em desenvolvimento, o novo Museu dos Rios e das Artes Marítimas, a instalar um espaço contigo ao Jardim Horto, Camões e a Praia Fluvião. Esta última, temos grandes expectativas, que o processo junto à Agência Portuguesa do Ambiente seja finalizado nos próximos meses. A Praia Fluvial é um projeto estruturante para o desenvolvimento e para a afirmação do nosso Conselho. O novo Museu dos Rios e das Artes Marítimas será um espaço aberto e moderno, sendo que o projeto está a ser desenhado e concebido para que o mesmo faça parte da Rede Nacional de Museus. Iremos avançar com a conclusão do lutamento municipal junto ao Centro Escolar de Santa Margarida, para a criação de lotes para a habitação própria e permanente, um investimento que rondará os 300 mil euros. Nas próximas semanas, avançará também empreitada para a substituição do emissário de águas residuais domésticas à Etária do Caima, uma solução definitiva através da perfuração do leite do Rio, Tejo, que resolverá um problema estrutural do nosso Conselho. Este investimento ronda os 184 mil euros e será suportado de forma tripartida entre a Administração Central, a Câmara Municipal e a Celulose do Caima. Está em fase de concurso público a ampliação do Cemitério de Constância e o arranjo do Largo Exterior, um investimento que ultrapassa os 200 mil euros. Relativamente à expansão da zona industrial de Montalvo, depois da aquisição de 6 hectares de terreno, estamos a desenvolver o projeto para a infraestruturação da mesma. A fixação de empresas é fundamental para criar empregos e fixar pessoas. E neste ponto, continuaremos numa relação estreita de colaboração com os empresários, que são uma parte fundamental do sucesso do nosso Conselho. No âmbito do desenvolvimento económico e empreendedorismo, estamos a desenvolver as bases do projeto para a criação de uma incubadora de empresas. Em articulação com o Centro de Ciência Viva, queremos de forma ponderada e faseada recuperar a Quinta Dona Maria, que dará lugar ao Museu Quintas do Tejo, um local que retratará o passado agrícola do Conselho, mais presente nas freguesias de Montalvo e de Santa Margarida da Cotada. Para a execução de alguns destes projetos, temos elevado as expectativas que, no âmbito quer do PRR, quer do próximo quadro comunitário de apoio, existam oportunidades de apresentar candidaturas. O município com a dimensão do nosso depende muito dos fundos comunitários para poder executar obra. Caso consigamos executar estes projetos, que dependem em grande parte da aprovação das candidaturas a fundos comunitários, o investimento público ultrapassará os 2 milhões de euros. A nível da gestão financeira da Câmara Municipal, nos últimos anos, os compromissos à banca decresceram bastante. Hoje, o endividamento municipal à banca situa-se nos 700 mil euros, o valor mais baixo dos últimos 20 anos. Passámos de 23 empréstimos para apenas 8. Alguns dos projetos que queremos executar obrigarão a aumentar o endividamento, mas constituem projetos estruturantes para o Conselho que não podem ser adiados. Vamos continuar a aprofundar a oferta cultural, desportiva e ambiental, em parceria e estreita colaboração com as associações e coletividades do nosso Conselho. Estas três matérias são fundamentais para o bolo-chave que nos move, a aumentar a qualidade de vida das nossas populações. A valorização dos trabalhadores da Câmara Municipal continua a ser uma preocupação nossa. É com agrado que nos últimos anos foi possível reclassificar um conjunto de trabalhadores, bem como eliminar um conjunto de prestações de serviços que não eram mais do que postos de trabalho efetivos. Os trabalhadores da Câmara Municipal são fundamentais para o desenvolvimento de toda a estratégia com vista ao progresso do nosso Conselho. Já o fizemos, mas voltamos a fazê-lo. Agradecemos a todos os trabalhadores a dedicação e a polivalência, e hoje de forma particular a todos os que atingiram os 10, 20, 30 ou 40 anos de serviço e que aqui estão presentes. A nível externo, impõe-se deixar algumas considerações de matérias que têm uma influência decisiva na atividade municipal. Desde logo, a diminuição em 300 mil euros das transferências do Orçamento Geral do Estado para o nosso município. Não compreendemos que as previsões económicas apontem para um crescimento de 4,9% para o nosso país este ano e que se refaça uma redução nas transferências para os municípios. Com esta perspectiva, com as arestas que terão que ser limadas no âmbito da descentralização administrativa, bem como o aumento brutal do preço da energia elétrica, não compreendemos esta postura. Ao seguir este caminho, a autonomia do poder local de que se tanto se fala é ferida de morte. Os municípios deixarão de ter capacidade e realizar investimento e passarão a ser uma mera comissão de gestão corrente para pagar água, luz e salários. Os cidadãos esperam muito mais das autarquias. É preciso que os autarcas a uma só voz contestem este facto, a bem do poder local e da sua autonomia. Por outro lado, a burocracia, as demoras e a pouca capacidade de intervenção que os municípios têm na definição dos instrumentos de gestão do território limitam e conducionam a nossa ação. Como é possível que no âmbito do plano diretor municipal serem impostas decisões por quem não conhece o nosso território? Quantos investimentos privados ficam por terra pela demora em respostas? Como é possível que no mesmo espaço físico tenham que ser ouvidas três, quatro entidades? Precisamos de mais celeridade. Precisamos que confiem mais nos municípios e no seu corpo de técnicos. É preciso reformar o país tornando-o mais competitivo e atrativo para o investimento privado. É preciso pôr fim ao flagelo que se vive nos cuidados de saúde primários. São precisos mais médicos de medicina geral e familiar. Estamos a ir por um caminho em que cada município começa a competir com os seus pares para atrair médicos, para os centros de saúde e para as extensões de saúde. Não nos parece que deva ser este o caminho, mas sim o da valorização da carreira médica em especial medicina geral e familiar. Não podemos ter um país a duas velocidades nem cidadãos de primeira e de segunda. Necessitamos de uma profunda reforma da administração pública com vista à valorização dos trabalhadores especializados sob pena dos municípios não conseguirem contratar para os seus quadros eletricistas, canalizadores, motoristas de pesados, carpinteiros, etc. Ao tratar-se estas profissões todas pela mesma bitola do assistente operacional cometeu-se um grande erro que se começa a sentir agora. Sr. Presidente, minhas senhoras e meus senhores, temos orgulho no caminho trilhado até agora. O município apresenta uma dinâmica interna muito permissora e que está à vista de todos. Muitas medidas e decisões apenas produzem efeitos a longo prazo. Temos uma enorme confiança no futuro da nossa terra e nos efeitos positivos das medidas e projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento. É, pois, dentro deste quadro difícil e incerto que estamos a desenvolver o nosso trabalho procurando corresponder às legítimas expectativas e anseios das nossas populações com um fator do qual nos orgulhamos muito o elo de ligação e de proximidade às nossas populações. Com certeza inequívoca que não serão as dificuldades que nos desmoralizam ou que nos fazem baixar os braços naquela que é a nossa principal missão desenvolver a nossa terra. Estas constituem apenas mais um estímulo um incentivo e um desafio à nossa determinação e coragem para fazer o melhor que sabemos e que podemos pelo nosso Conselho. Contamos com todos sem exceção para vencer os desafios que aí vêm numa terra que queremos tolerante inclusiva e aberta ao mundo. Viva o Conselho Constância!